Papai Noel do Deisi tá passando aqui no começo do vídeo Pra desejar a todos vocês inscritos do canal aqui Que Deus abençoe Um Feliz Natal e um Próspero Novo Espero ver vocês ano que vem aqui também em 2020 Muito obrigado pelo carinho desse ano Todo mundo que passou, deixou o like, compartilhou a live E me acompanhou lá na Twitch Que são live de segunda a sexta-feira Sete horas da noite e vídeo aqui no Youtube Onze horas da manhã Que Deus abençoe a todos vocês, fiquem com o vídeo Espero que vocês gostem, um abraço do Papai Noel Gebalo do Deisi Valeu galera, é nóis, fui! Hey man, hey, please My daddy, 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 man Daddy, daddy, please Please Kill me, kill me Tô em sou nicho Ah, mas tá pertinho, nós estamos descendo aí Ah, você está descendo pra cá? É Vai falar, não? Kill me Uhul Respeita Ganhou uma anfibia, mochilinha Like a boys Falou Finalizou ele, que ele está acordado ainda Relaxa, fi Mas dá não Mais pra direita É, mais pra direita É, mais pra direita O litoral pra depois A gente não se perder Vai que ele passa já do ponto que a gente tem Que cuzão que eu sou, galera Mano, eu sou muito cuzão, velho Ele estava agachado com a mão pra cima O cara bateu, eu levantei Ele levantou e deu um pouco Vambora, galera Uhul Amfibinha na mão Tem munição pra ela? É, sem munição Mas tá bom Então, um lotezinho Da hora Vambora Maçãzinha Opa Olha o cara que era amigo dele atrás de mim Ei, man You crazy You crazy Amigo dele atrás de mim, velho Ei, you crazy, man Oh my god Ele estava lá que eu sou maluco Oh, man That's home, motherfucker Fala que alguém matou um amigo dele, hein Please, eu só preciso de uma bebida Minha peça está quase caindo no ar Do abo a espanhola Será meu toma, man Sei lá, mas eu tô fudido Esse cara Não, brother Oh, fudeu, mano Ok, eu tô bem Olha, eu tô bem Eu tô bem Amigo, amigo, o que, velho Você foi parte de um grupo de três Olha, ele caga nas costas Você está morto É who? Get out Você não é só munição Essa anfíbia Não, cara Não, meu Não Você está amigas Ok Não, pai Relaxa Eu sou o game É Sou o povo Então, filho Fica aí, seu trouxa Do caralho Mano, que ela chama Para matar esse cara, velho Um pedaço de pau Um negócio Que na porrada Na porrada Eu não vou aguentar Porque Ele está com uma picareira Mas vai vindo para cá Se ele está com picareira Ele deve estar mais pesado Tu corre mais Ai, tomei uma Puta merda Tomei, velho Agora já era Vou morrer Vou morrer Não tem como Fodeu muito Estou sangrando Para caraca Tem só uma tática Tem só uma tática Para tentar, velho Não, não bate Não, não bate Vai, vai Recupera, recupera Recupera, recupera Recupera, recupera Recupera Não Merda Não deu certo Veio subir em cima da casinha, velho Morreu? Não, estou quase, velho Não vou aguentar Não vou aguentar Mas já balanço Tem uma fé de você Agora é hora de matar esse cara, velho Vai, vai Entra aqui Entra aqui Ah, morri Vai, filha da égua, velho Picareta não tem como Picareta é Come um life da porra, velho Vai lá Vai Como é que você pulou assim já? Que sabe Esse bicho é macumbento, velho Não, tem que fazer assim Quer ver? Pera aí Vai pro cantinho pra direita Isso Direita O bicho não sabe que é direita e esquerda O bicho é ruim demais Direita, filho Direita Aí, aí Para aí Para aí Vai, Némes Pula aí Pula em cima de mim, Némes Aí, agora tem que pular em cima daquilo e deitar Aí, isso aqui não fica assim Acho que tem que cortar mais aqui, ó Vamos ver Não, pera aí Fica 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 aí A resposta para a tua Você faz merda e vai brigar contigo Tem que arrepiar ele na porrada Aqui, ó Aí, aí mesmo, ó É Fica aí, rapaz Deita lá aqui, não Vai lá Vamos ver É isso aí Ah, mas já chega dando bicuda na cara dos O cara sem educação, velho Ó, o cara sem educação, mano Vai conseguir subir aqui? Vou Agora deita Vai do furico Oi Certamente Já tem que ser para o furiquinho Acho que sim Furiquinho da mandioca, ainda não estou chegando não Ainda não Vai, vai, vai Tenta apertar o seu, aqui, não vai Mas tem que ter mais um deitado, vai, né, você anda, subi, tu, vai Eita Eu fui Foi não Mas lembre-se, tu, vai Eu fui Não, não foi não, você está aqui ainda Você está aqui ainda, velho Ah, tá, tá na narda Para, você vai derrubar Não, não, aqui, não Você vai, o Nemo estava conseguindo Fica que fica parado, mano Mas aí, tá vendo que você não está indo, porra É, para aí Calma, calma Não, calma, tu, né Mas tá calmo, sei que está apavorado É, já deu merda, ó Ah, cara, é bicho empolgado, a porra Não está falando que não está indo O Nemo estava em cima de nós Ah, agora você foi Agora você foi Agora vai, vai, vai Agora vai Agora vai Aê, cara de coruja Agora foi Tá, então Agora você está Eu te dei um soco no top Foi graça, meu Abre para nós, aí Foi graça Tem alicate aqui, pô Pega aí, vai jogar alicate, ó Eita, porra, bateu aqui e voltou Cadê o alicate? Cadê o alicate? Agora fudeu Cadê o alicate? Desgramento, velho Ah, mano, está trolando Tem alicate aí? Então, beleza Dá bem Porque o alicate foi, não, velho Ah, mentira Olha o alicate está na minha mão, velho Porque ela tinha bugado Está aqui, alicate Boa, mano Vai, vamos ver o que os caras tem Pode ir lá olhar que eu já estou de boa Ah, Zé Família Nossa Nossa senhora, velho Nossa senhora, velho Nossa senhora Os caras são bem passando a fome, né, velho Olha o tanto de comida Olha o dinheiro Você viu o dinheiro? Vi Comida de sobra, velho Caraca, olha aqui para a base, velho Prego tudo, mano Deixa eu ver se a história de boxe Nossa, está de boxe Mostra isso com o story de boxe Olha aí, mas olha aqui Caraca Você viu isso aqui? Aqui, não Tem nada Trollé Caraca, borracha Olha isso aqui, galera Vem, me faz bola Dona, na deles Viva É, era uma bolada Vou tomar uma Um monster, né Mano, está na hora de Estamos raidando aqui na madrugada Tomar um monsterzão, né Para dar aquele grau É, que hora que é? Agora é 4 horas da manhã Galera, estamos raidando 4 horas da manhã, hein, mano 4 horas da manhã Galera do YouTube Estamos raidando aqui, ó Está eu aqui no Nemes Acordado Véspera de sabadão Na verdade é sábado agora 4 horas da manhã Estamos com a galera em peso Aqui da Twitch, ó Está o mexicano Está o John Está o Klausimir Está o Solo Batata O 2013334 Deixa o telefone dele, galera É Disque Sexo Não, mentira Passa trote É, está a geral Aqui, ó Está o Andy Está o Splint Vamos ver quem mais Está aqui na live A galera tem que mandar Um salvezera aí, mano Está o Lucas Está o Evandro Fernando Vamos ver quem mais Ali, ó O Mageta O Guilherme Oliveira O Rafael 151333 César O Pazuzo Ó, o Lucas TKS Sete Paulino Cagaceiro Não, é Cangaceiro Cagaceiro é foda, minha Cangaceiro Matheus Satã Satã Acho que é isso A Dressa está aí, ó Tamo junto, hein, galera O E.T. Bilu E o Edico Luiz Tem mais galera ali ainda, mano Tem uma galerinha Então, tamo raidando aqui, ó Show de boleta, ó Tem mó mais car, mano Parece mais car isso aqui, né É Mais car, hein Quatro e an Vai aqui, não Pega aí você que entrou Mas escolha aí que você quer, hein, mano Pega pra você, vai Eu nem ligo pra nada Tô mostrando pra galera Só pra mostrar Que tá raidando base Só e já era, galera Caraca Tem um isqueiro zippo Olha aqui que louco Que foda Olha que foda Também não, olha Olha, Names Que massa, velho Show Caraca, nunca tinha Ó, ó Detalhado, velho Ó, apaguei, ó Apaguei e você não deu, ó Bem detalhado, velho Pega pra vocês ver Caraca, achei muito foda isso Os caras também não tem que fazer De mod, né Pegou esse queiro aí Caraca, borracha Vambora, e aí Vou pegar essa Scar Então pra mim Pra nascer pro rolê Vai gastar nesse servidor mesmo Peguei M4, alguém Deixei uma Blaze Não, a Blaze é minha, velho Peguei aqui Caraca, doideira, né Ó, aqui Peguei um paint De 60 bala dela Eu vou arrumar a base dele Vamos arrumar a base dele Não, mas ela tá dentro Do padrão de Ride O burro foi ele Que deixou espaço sobrando Foi não? Tem que ajudar Quem quer? Peguei um aqui já É que se levasse A gente podia Ride a outra base Desse jeito também, né É verdade Mas tem um monte de dinheiro Vamos lá na trade Vambora, é Vambora, vai Abre aí Abre aqui Não, não deixar a base Pro cara fechadinha Que segura Vambora, vambora Vambora Olha que eu vou arrumar A base dos caras, vai Assim que faz uma base segura Consegue pegar aí? Não, não consegue Não, que merda Tem que dar outro jeito Pera aí Não, não sei Acabou a minha graça, né Me esporra Preconceito é esse Não, mas deixa assim Passa lá Deixa assim Passa lá Tem que virar ela Ao contrário Pro outro lado Ah Não, não sei Não sei Não sei Não sei Legenda por Sônia Ruberti